Seu pequeno tem apresentado dermatites intensas localizadas, uma coceira estressante, chegando até a arrancar os pelos? Os sintomas estão ficando mais severos e crônicos com as medidas que você tem tomado? Não sabe o que pode estar provocando isso ou como resolver? Bom, isso aconteceu comigo recentemente e eu vou aproveitar pra te dar uma luz sobre o que pode estar acontecendo e como você pode resolver. Seu pet é alérgico, eu recomendo que você reconheça o método para controle de crises e domínio da alergia de forma saudável. Primeiro, eu preciso te dizer três informações importantes. A primeira é que existem três categorias alérgicas e hoje nós vamos falar da dermatite bucada. A segunda é que o nível de sensibilidade do animal é um termômetro por sintomas leves ou intensos. A terceira é que animais positivos para DAP tem alguns sintomas característicos para certos tipos de picadas. Por exemplo, animais com alergia a picadas de pulgas. Esses pequenos geralmente sofrem dos sintomas lá no dorso lombar. Muitos possam tanto a região que os pelos ficam quebrados ou acabam sendo destacados por tantas lambidas e mordidas. Ou ainda, animais alérgicos a picadas de mosquitos. Estes surgem com sintomas em pontas de orelha, patas, barriga. Muitos gerando quadros parecidíssimos com o piobermites ou dermatite pensado. Por isso, não é uma regra. Então, é por não entender a escada sintomática do próprio animal que sintomas surgem após uma picada. Então, os tutores estão aí tratando um atópico, sendo que o pequeno está precisando de uma medida para impedir as picadas da sua rotina. Minha Lala Maria, ela tem DAP e possui uma sensibilidade alta a picadas de inseto em geral. Mas o mais problemático para ela são as formigas, que a fazem simplesmente depilar a área enjuriada. Intoma esse que facilmente poderia ser confundido por um tutor que não sabe lutado sobre as necessidades do seu animal. Esse vídeo aqui já está te ajudando, compartilha ele com outro tutor. E para resolver isso, você precisará criar um sistema repelente completo para o seu pequeno, cobrindo todas as possibilidades contra picadas. E aqui na legenda tem duas opções para você começar hoje mesmo a proteger o seu pequeno. Ah, inclusive, essa é a primeira etapa do processo de domínio da alergia. Recomendo que você se aprofunde praticando.